Então, eu sou o Carlos Lua, do Instituto Inclusivo Sons do Silêncio. Nós somos uma instituição que acreditamos no empoderamento da pessoa de deficiência por meio da música. Nós estávamos ensinando música para as crianças surdas, estava percebendo que eles estavam aprendendo as notas musicais e tudo mais, mas não conseguiam contextualizar as palavras em português. Então, hoje nós estamos fazendo um processo de ensinar livros para as crianças surdas, ensinar bralho para as crianças cegas, um trabalho de alfabetização. Nosso objetivo é criar a primeira banda filarmônica do Brasil, conforme a pessoa de deficiência. Então, para isso, nós estamos criando, temos o sonho de ter o Centro Educacional Sonho de Silêncio. Para isso, tem o curso de livros, que é uma forma de captação, porque nós temos o curso de livros com vagas abertas. Temos o Livros 365, que é uma plataforma educacional, que são os meios que nós estamos usando para captar recursos, para manter o Instituto Inclusive o Sonho de Silêncio, que é o que é o maior foco, é criar a primeira banda filarmônica do Brasil. Apoio 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 Tchau, tchau.